Esse é o DJ EW, mais bravo da putaria Vai sentar nos talibã Vai sentar, quer pros traficar, quer sentar pros vilão Joga essa buceta pros menores da faquista Vai sentar, vai sentar, vai sentar nos talibã Vai sentar nos talibã Vai sentar, quer pros traficar, quer sentar pros vilão Joga essa buceta pros menores da faquista Zoom com talibã Zoom com talibã Respeuta Vamo te ver Pega o futura Tipo dentro do infinito Diggo ... Legenda por Sônia Ruberti